Muitas escolas e entidades estão se preparando aí para os desfiles cívicos de 7 de setembro. Está pertinho a quinta-feira. Isso aí. Mônica Victor está lá em Lagoa Seca acompanhando o último ensaio de uma das fanfarras da cidade. Bora acompanhar os detalhes com ela ao vivo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Boa noite, meninos. E a quem acompanha o ITN. É isso, o clima é de preparativos. Os últimos ajustes por aqui, ensaio geral da fanfarras e cuarana e banda marcial, fanfarras do município de Lagoa Seca. Encontrei o pessoal finalizando o figurino, se preparando. Foram quatro meses de ensaios puxados e hoje é o último dia. Vamos conversar rapidinho aqui com os dirigentes da fanfarras, o Simval Alves. Ele é regente. 30 anos de história. Vocês vão celebrar esse ano, né? Que importante essa tradição. Com certeza, né? Para Lagoa Seca e para duas cidades vizinhas. A gente faz um trabalho, depois da pandemia, continua o trabalho. Estamos aqui firmes e fortes. E é só se renovando por aqui, passar um novo chegando. Os mais antigos vão ficando também, vai todo mundo se juntando. É, porque sempre tem a escolinha também de música, participando o pessoal mais antigo. Tem gente na banda que faz 30 anos que toca na banda. E é para mim uma satisfação fazer esse trabalho com eles aqui. Muito bem. Eu estou também com o Ideval Santos. Ele que é coreógrafo. O corpo coreográfico aqui é um sucesso, né? Inclusive viraliza nas redes sociais também. Tem novidades para esse ano. Pode revelar ou é surpresa? Não, é surpresa. Tem que ser surpresa, né? Assim, a cada ano que vai se passando, a gente vem inovando algumas questões. Tanto no figurino, mas também nas coreografias. Mas também a gente ainda preza muito pelo nosso tradicional, né? Que é o 7 de setembro, né? Então a gente procura sempre trazer novas coisas, novas coreografias. Outras coisas diferentes, mas também, porém, sem sair do contexto do nosso dia a dia. Ok, muito bem. Olha, são 60 participantes com músicos e corpo coreográfico. Vamos conferir aqui um pouquinho da apresentação? Vamos embora. Mostra aqui. Seu Simbal, faça um pouquinho aí para nós. Esse é o corpo coreográfico. Pois é, lembrando que tem agenda cheia. Não só em Lagoacê, tem várias cidades da região. E, minha gente, conversando com os integrantes aqui, eles se apresentam por amor, por dedicação. Tem muitos sentimentos nessa apresentação do discípulo de 7 de setembro. Não é como vocês faziam, viu? De se apresentar no discípulo para ganhar ponto na nota da escola, Felipe. Fale, eu volto com vocês. Ah, Mônica, só você, viu, para começar a semana da gente assim, com alegria e positividade. E a performance também do pessoal tem que respeitar. Muito bom. É, desafinadíssimos. Obrigado pelas informações, Mônica Victor, que vai estar com a gente durante esse mês nas reportagens e também participando ao vivo aqui do nosso ITN. E aí